E aí, menino? Que pariu, galera? Que mal, galera. Olha esse incidente aí, mano. Que que tá acontecendo? É uma dente de Whindersson? É, mano. Quem que é Whindersson? É aquele cara lá? Ô, vamos, Felipe, caralho. Que que cê tá fazendo aqui? Nossa, minha piada de novo. O Bruno é mal ladrão. Ele todo criou a melhor ladrinha. Toda, toda. Ele ainda fala que é dele. Só sua? É que cê conheceu, hein? Para de rir, Alê. Olha a nossa risada. Ô, galera, eu tô com o celular igual do Felipe, né? Daí ele falou assim, ó, mano, vamos trocar. Aí eu falei, ah, mas o meu tem um mês que eu comprei. Ó o dele, com a tela toda rachada. Aí ele, que que, cara? Passa um pano que ela... É sério, pega o pano lá, caralho. E se eu passar o pano, a tela vai desquebrar, cara? Ai, cara, minha barriga, mano. A tela tá quebrada. Que que, cara? Só passar um pano que fica novinho. Para de rir, Alê. Para aí, mano. Ô, Felipe, só passar um pano. Ô, o meu tá novinho. O seu de novinho só tem nome. E o Felipe vai dormir, mano. Desgraçado aí. Todo mindinco, sem travesseiro. Ai, toma! E, mano, só que tem um problema, velho. Eu só durmo com isso aqui, ó. Juro, eu visei. Mano, desculpa, mas vai ser quatro horas disso aqui, ó. Tá uma mudada antes de dormir com pancadão. Ufa! Ufa! Quanto você também. Agora eu sou do... Ufa! 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 Quanto você também. É mesmo? Caralho, mas é mesmo que eu sou de ninaimo bom, mano. Boa noite aí, galera. Boa noite. Pô, tinha que ser uma de 24 horas, né, mano? Pra poder dormir bem. Ei, rapaziada. Eu e o Felipe agora tô indo pra casa do Zói, mano. Olha esse moleque. Que que foi, João? Tá parecendo um drogado, mano. Mas, velho, eu nem tô parecendo um drogado. Que coisa de noite ainda, mano? Pra puta que pariu, cara. Mano, olha o áudio que o Zói mandou pra nós. Essa eu tenho que mostrar, mano. Mano, o Zói, tipo, não quer vir buscar nós, tá ligado? Vai ter que ir pra algum lugar perto da casa dele. Olha o áudio que ele manda, mano. Pera aí, velho. Que hora que tem oliva aí pra bagança, caralho? Que é mais fácil pra mim? Oi, de aqui, de aqui lá. Camara de serviço? Que hora que tem oliva aí pra bagança, caralho? Que é mais fácil pra mim? Ai, caralho. Vai com o bubu, tá, tá, tá. Vem, vem com o bubu, tá, tá. E aí, hein, galera? Chegamos aqui em extrema, mano. Tamo esperando o Zói, né? Mais um aspar dos desafios. Ai, caralho, mano. É hoje que eu vou rachar o bico, mano. Meu Deus do céu. Por quê, caralho? Para de rir da minha vã, mano. Nós cês tá ligado que nós vamos usar pra porra, né, mano? Imagina eu colar na casa dele, tio. Não vou aguentar, não, mano. Eu vou rachar o bico, meu irmão. Ai, caralho. Ó como nós tá, velho. E aí, galera? Acho que chegou alguém aqui, cara. Tá ligado, velho. Ele tá ligado, velho. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Para de rir, Alex. É aí, galera. De boa. Bora lá, galera. Bora pra puta que pariu, rapaz. E essas pedradas aí, mano. A minha perna, caralho. Ai, puta que pariu, rapaz. Aaaaaaah. Caralho. Só as pedradas. Agora o Kaique vai comer a pizza inteira. Já quer comer, já, ó. Nem jantei pra comer pizza. Se espera pra você comer, Kaique. Já quer comer a pizza. Um pedacinho só, cara. Calma, Kaique. Um pedacinho. Só não vai fazer mal. O que que eles dizem? Volta o vídeo aí. Vai cair a pizza aí, caralho. Calma, Kaique. Quietinho. Pô, ele tá tão desesperado que lambeu o mijo de gato ali, caralho. Olha, mano. Nossa. Olha o cenário aqui, hein. Nossa, mano. Quando você vai pra bar, quem que você encontra? Você encontra água. Você já tá ligado, hein? É um burro. Realizando um sonho. Realizando um sonho, hein, galera. É isso. Segundo hardcore. Ninguém é, mano, que você tá olhando pra mim aí, rapaz? Mãe, pega a minha marreta, mãe. Ai, caralho. Nossa, olha esse moleque comendo, tio. Tá fechando os olhos. Olha. Vai comer o meu copo também junto aí, ó. Vai comer o meu cu, você já tá falando. Ih, é o Felipe. Meu cu tá maluco, rapaz? Tá forçando sua vista. Tomar fica cego. Foi da cria, cara. Ó, o Alec. Ó, o Alec. As fumaças falarão por mim. Ai, caralho, tio. Nossa, não tem como, né, que esses caras... Ó, o Zóio gravando o bagulho do date. Do nada ele se tranca lá dentro, cara. Isso é louco, mano. Aí tipo assim, agora ele se tranca lá dentro, pode ver, ó. Por que que ele se tranca, cara? Aí depois começa os berros. Do nada, mano. Daí ele volta sem date. Aí volta sem date. Daqui a pouco vai contar 100 ouro, cara. Que é o Zó frio, cara. Calma aí que o Zóio vai contar a história. Tô, né? É a primeira vez que você foi na fazenda. Ah, que eu tava contando a história. É a primeira vez que eu fui numa fazenda. Não sabia como é que era, né? Pra mim só tinha boi, maco. Gosta de vaca. Na fazenda é o quê, burro? Pelo menos a gente chamaram eu. A família chamou eu, né? Vamos pra uma fazenda. Eu não tô imaginando. É que pi, pô. Pessoal vai pra uma fazenda, rapaz. Pessoal vai pra uma fazenda, rapaz. O cara quer divertir. Que que vai fazer? Vai numa fazenda. Não. Fazer sexo selvagem, punheta novanta. Vamos nessa então, né, meu irmão? E aí? Daí eu coloquei um botinão, tá ligado? Um chapelão. Chapelão! Porque foi mais pra representar a fazenda. Pionzada. Já saiu como... Olha como é que chama aquele pioneiro? Pion, pô. Cowboy, né? Cowboyzão, né? Cowboy, mano. O quê? Tá falando, cara? Como é que chama o cowboy? Galopeiro, caralho. É um cowboyzão aí, famosão, né? Cantar aquela música assim... John Lennon? John Lennon. É? Que lendo, cara. Nem sabe ler o cara. E fui no bagulho, né, mano? Aí, já chegando lá, tal. Fui com um carro, assim, cheio de barro. Veio abrir a porta, assim. Já tolou, ó. Meu sapato num brejo, cara. Que raiva, mano. O que mais vê é brejo, brejo, cara. Pisa assim, rapai. A bota fundou lá em cima, mano. Que eu puxei o pé. Veio cinco quilos de terra, assim, grudada. A bota ficou lata até hoje, lá. Fiquei só com uma, mancando. Vão saci. Andando assim. Eu fui lá, né? Eu falei, a fazenda, mano. Deve ter várias minas, assim, né? Quem conhece o cara. Fui lá, vem as minas lá, mano. A mais bonita, parece que o Ronaldinho Gaúcho. A mais bonita do Brasil. Ronaldinho Gaúcho. Mano, o Felipe vai dormir agora. Já é de madrugada, já. Mano, o Zoi nem tá aqui. 6 da manhã eu volto. Juro. Nós gravamos uns 45 mil vídeos, tá ligado? Vai dormir. Mano, sabe onde nós tá? No cenário do Zoi. Eu nem tô acreditando, mano. Para de rir, Alec. O que, Kaique? Para de comer. Kaique tá aqui do lado. Olha o caralho. Pular, não se pá puta aqui, pariu. Pera. Desafios 45 mil. Pulando de paraquedas sem paraquedas, mano. Mas é isso aí, mano. Fiquei mal feliz de ter colado aqui. Gravei um vídeo com o Zoi, mano. Muito top, sério, tio. Você ficou feliz de ter colado aqui, mano? Pra caralho. Pra caralho, mano. Vamos dormir que amanhã às 6 horas da manhã a gente vai voltar pra São Paulo. Galera, tá chegando o dia das mães, né? E aí eu comprei o presente pra minha mãe, só que Nino tá indignado que eu não comprei nada pra ele. Senhor, tá bravo comigo, Nino? Cadê? Vou te dar. Vamos ver se tu vai gostar. Nino me batendo. Que chique, filho. Olha aí. Caramba. Sente o cheiro. Tadinho. Conhece? Ô. Vê o que que tá escrito no frasco. Nossa, eu já tive uma sensação. Olha o que que tá escrito no frasco ali. Olha aí. Tá escrito teu nome. Nossa, meu amigo. Gostou? Gostou? Amei. Olha. Sente o cheiro pra tu ver se é bom. Dá uma borrifada. Gostou? Amei. Aí, falei? Por que você tá bravo? Vem cá. Que foi que você tá bravo? Fala. Fala que eu resolvo. Fala. Por que que foi que você tá bravo? Por que eu não comprei nada pra você? É? Ô, meu Deus. Esse dia eu te dei dois carrinhos gigantes. Depois eu compro pra você, Nino. É porque é o dia das mães.